Chegou ao fim a campanha Pipa-Cencerol realizada em Goiânia pela Guarda Civil Metropolitana em parceria com outros órgãos. O resultado foi positivo. Foram contabilizadas 327 denúncias pelo 156 contra 535 ligações em 2013, uma redução de quase 40%. Nesse projeto, o principal objetivo dele é preservar vidas, ou seja, nós fizemos um trabalho educativo em todas as escolas municipais, nos CRAs, percorrendo a capital, nas escolas também, em parques, praças, conscientizando as crianças e adolescentes e também os adultos no risco de se utilizar cerol nas pipas. Então o objetivo foi alcançado. Nós tivemos esse ano um balanço muito positivo, onde nós não tivemos nenhum caso grave aqui na capital e nenhuma morte. Então nós entendemos que foi um sucesso essa campanha. Mais de 100 pipas de linhas com cerol foram apreendidas. Apesar de ser um número bem inferior ao ano passado, preocupa a Guarda Civil, porque a maioria estava com adultos que deveriam dar exemplo às crianças. A campanha mostra, principalmente às crianças e jovens, que soltar pipas sem cerol é mais seguro e também pode ser divertido. A campanha acabou, mas a fiscalização ainda permanece na capital. A gente termina a campanha agora, mas o trabalho de fiscalização ainda continua, o tempo que for necessário, e a gente continua também falando para os adultos, para as pessoas que infelizmente deveriam dar o exemplo e estão aí cometendo esse crime.